Olá pra você que nos acompanha! Chegou a hora do nosso quadro Publicações e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe como é feita uma ponte? Sabe qual a importância dela pra nossa sociedade, pra nossa locomoção? Nós vamos falar sobre isso hoje, mas antes eu quero fazer a minha autodescrição. Sou a Ana Clé, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, cacheados, logo abaixo dos ombros e uso óculos. Nós recebemos aqui o professor Daniel Araújo, ele é autor do livro Projeto de Ponte em Concreto Armado com Duas Longarinas. A obra apresenta de forma didática esse projeto estrutural desse tipo de ponte que é bem comum aqui no Brasil. O professor se descreve como um homem branco, de cabelo liso, grisalho e usa óculos. Tudo bem professor, seja bem-vindo aqui ao nosso quadro Publicações. Olá Ana, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Professor, começa falando pra gente então aquela pergunta que eu fiz inicialmente. Qual que é a importância das pontes pra nossa locomoção, pra nossa sociedade, até pra economia do nosso país? Então, as pontes hoje elas são inclusive descritas como obras de infraestrutura. O que isso significa? São obras fundamentais para qualquer cidade e qualquer desenvolvimento de qualquer país. No caso, por exemplo, de acidentes. Quando você tem uma grande catástrofe, novamente você precisa das pontes para poder fazer resgates. Então, são estruturas importantes. São estruturas que precisam ser cuidadas, precisam ser bem projetadas, pois elas definem todo o caminho que as pessoas podem seguir ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida e ao longo do seu dia a dia. Como um projeto, uma estrutura tão grande e tão importante, por trás dele tem toda uma pesquisa ali, né? Como que é todo esse processo aí por trás de um projeto, de uma ponte? Ah, certamente. Como é uma obra de grande responsabilidade, ela precisa de ter estudos longos. Normalmente as pessoas precisam ser capacitadas para fazer esse tipo de projeto. No nosso caso, são os engenheiros civis, que fazem os projetos das pontes. O estudante precisa cursar um curso de engenharia civil, fazer um curso específico na disciplina de pontes e a partir daí ele se capacita a poder fazer esse projeto. O conhecimento que nós temos hoje para fazer os projetos de pontes, normalmente são conhecimentos acumulados ao longo de muitos anos. Grandes pesquisadores, grandes projetistas de pontes no passado, dedicar a sua vida ao estudo, dedicar a sua vida ao entendimento desse mecanismo, de como funciona essa estrutura, e que nos dá base hoje para a gente poder fazer esse projeto. Isso significa que nós sabemos tudo? Não. Ainda hoje existem muitas pesquisas, ainda hoje existem muitos estudos que são utilizados para a melhoria desses projetos. E essa é a importância, por exemplo, de livros que são lançados para a gente agregar esses novos conhecimentos e divulgar para os nossos alunos aquilo que precisa ser feito, e que eles precisam aprender para fazer os projetos com responsabilidade, com segurança e com todo o cuidado. E aí eu queria que você falasse um pouco mais, então, sobre esse livro, que fala de forma, como eu falei aqui no início também, de forma mais didática, sobre esse tipo de ponte que é bem comum aqui no Brasil. Conta um pouco mais sobre o conteúdo desse livro e para quem ele é, pode ser interessante. Então, esse livro, só fazendo um pouquinho da história dele, ele é a primeira edição dele de 2013. Então, já está indo hoje, há quase dez anos, que sai a primeira edição e essa é a terceira edição do livro. O livro é voltado, basicamente, para estudantes de Engenharia Civil. Como eu disse, a disciplina de pontes é uma disciplina fundamental dentro da disciplina do Engenharia Civil. Então, dentro do curso de Engenharia Civil, normalmente o aluno se especializa em uma das grandes áreas de Engenharia Civil e a área de estruturas é uma dessas áreas que ele pode se especializar. Quando ele vai para essa área, ele normalmente vai se deparar com uma disciplina de projeto de pontes, onde ele pode aprender a fazer esse tipo de projeto. Esse livro, basicamente, ele tem a função de introduzir o aluno ao projeto de ponte mais simples que existe. A ponte de concreto armado com duas longarinas é a obra básica, é o tipo de estrutura básica que existe. Eu costumo dizer que todos os alunos que vão trabalhar com estruturas precisam saber projetar esse tipo de estrutura, que é bastante simples e bastante utilizada. Se a gente pegar hoje no nosso meio, principalmente na nossa região aqui de Goiás, eu diria que mais ou menos 80% das pontes, aproximadamente, são feitas com esse sistema estrutural. Então, é um sistema estrutural básico que o aluno precisa aprender. Olha só, e vivendo e aprendendo, a gente já sabe um pouco mais, então, de como que é todo esse processo, como que funciona. E você, que é da área, também já tem aí a sua obra básica. Professor, muito obrigada por participar aqui com a gente. Eu que agradeço, fiquei à disposição. Muito obrigada. E essa aqui e outras publicações estão disponíveis no site editora.fg.br Acesse e boa leitura!